Olá pessoal, bem-vindos ao Flipabooks. Fui comprar o Harry Potter e o Prisoner of Azkaban, a versão ilustrada pelo Jim Kay. E obviamente estou muito entusiasmada em relação a este livro, como toda a gente que adora Harry Potter, nesta altura está entusiasmada com a saída deste livro. Então o que nós vamos fazer aqui hoje neste vídeo é folhear este livro. Eu vou ver pela primeira vez a maior parte destas ilustrações, porque eu vi poucas ou quase nenhumas ilustrações online ou de todo. Se quiserem ver as ilustrações, estão à vontade. Se não quiserem ver, também não tenham mal. Podem sair agora do vídeo, mas vamos então abrir esta beleza. Temos então aqui a nossa capa com The Night Bus. Uou! Adoro os tons, adoro roxo. O primeiro livro foi vermelho, o segundo foi laranja e o terceiro é roxo. E eu adoro este esquema de cores que eles estão a utilizar. Deixem-me super curiosa para saber o que é que aí vem nos próximos. Este livro é muito, muito, muito pesado. Vamos começar! Uou! Ok, ok. Isto deve ser a prisão de Azkaban. No meio do nada temos aqui uns navios naufragados. Uhum. Ok. Uou! Que engraçado. Mais uma vez, isto deve fazer parte de Azkaban. Os mares super agitados. Tal e qual. Gosto que o Jim Kay tenha desenhado assim logo Azkaban, porque não é uma coisa que tenha muito destaque nos filmes ou mesmo nos livros. É certo, é mencionado, não é? Mas nunca realmente parei para pensar sobre todo o fenómeno que é Azkaban. Então é agradável ter aqui uma perspectiva de alguém. Bem, temos então o índice. O correio das corujas. Harry! O Harry a estudar. Feitiços durante a noite. Adoro como ele aparenta estar mais velho. No desenho dá-me muita sensação. Ok. Oh, tão fixe! Temos então aquele recorte do Perfeto Diário com os Weasley quando eles foram visitar o Bill. Oh, Egito! Tão fofo. Oh. Temos o livro dos monstros. O grande erro da Tia Marge. Algumas páginas também são coloridas. Mais aqui um dogzinho. Oh, a Tia Marge toda bêbada. Mais o seu brandy e o seu dog. Oh! Uncle Vernon! Uau! E uma Tia Marge toda enxuflada. Que horror! Gosto de desenho. Muito fixe. Uau! That's insane! Que loucura! Está mesmo um balão autêntico. Nem parece uma pessoa. Parece uma beterraba. Aqui uns pratinhos. Oh! Isto é o bilhete para o Night Bus. O autocarro cavaleiro em português. E estas páginas têm uns pronores aqui de lado. Vamos ver. Oh, páginas pretas como eu adoro. Sirius Black. Oh, meu Deus! Como eu adoro estas páginas. Eu adoro quando temos páginas assim escuras. E depois com desenhos. Eu acho que fica fantástico. Mais uma vez temos aqui uma ilustração do autocarro cavaleiro. Do Night Bus. Está ali um porcinho peluche. O que é aquilo? O caldeirão escoante. E temos aqui uma página que parece que tem a ser uns azulejos. Wow! Amazing! Isto é quando o trio Maravilha vai àquela loja de animais para o Ron ir buscar o tónico. Oh, meu Deus! Olha lá o Ron! Fantástico. Mais uma vez eles parecem mais velhos do que é normal. Mas adoro ver isso acontecer em ilustrações. Harry. Hermione. Ok. E todo... E mais algum género de bichos. Oh! Crookshanks! Gato e o rato. Uau! Umas páginas da cor do gato. Muito giro. O Dementor. E temos uma barra de chocolate que tem tudo a ver, claro. Adoro! Carrancudo, tal como é sempre descrito durante os livros. E temos ali o Scabbers. Wow! What is this? Temos um Dementor. Temos mais o quê? Temos o Harry. Eu suponho que isto seja o Lupin. Num género de espelho, porque ele está aqui, isto seria o espelho. E quando ele está para este desafor jantar o Dementor. Um pedacinho de chocolate. Uau! Ok, isto é a entrada para Hogwarts, quando eles vão para as carroças, para irem para o castelo. Carras e folhas de chá. Ah! Que giro! Uau! Isto é a pressora. Como é que ele se chama? Trelawney? Uau! Hippogrips! Pois, durante a primeira aula de Hagrid, nós não temos só o Buckpeak, como se vê no filme. Temos muitos mais. Olhem só como são diferentes. Estão giro. Este é bem engraçado. O sem forma no guarda-fatos. Sever Snape. Ligeiramente diferente da ilustração do primeiro livro, acho eu. Isto é aquela vez em que o Snape vai dar uma poção qualquer ao sapo do Neville. Porque a poção do Neville é sempre um desastre, mas depois a Hermione ajuda e corre tudo bem. E depois os Gryffindor perdem pontos. Como é normal. Quando o Snape está envolvido. Uau! Páginas amarelas. Isto é lindo. Oh meu Deus. Ridiculous! Sem forma. Sobra a forma de múmia. A fuga da dama gorda. Adoro o gato e o rato. Muito giro. Mesmo muito giro. Uau! Grindelow! Uau! So cute! Uh! Temos umas páginas escuras, tal como eu gosto. Esta página é linda. Onde é? Ah! Lobisomem! The Grimm! Mapa do Salteador. Oh que giro! Isto é aquela estátua que dá acesso à passagem secreta para Hogsmeade. E são os irmãos de Weasley. Fred and George. O mapa do Salteador! Oh que giro! The Library. Restricted. Music Room. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Eu vou querer estar a olhar para isto. Uau! Uau! Adoro! Isto é quando eles vão às três vassouras. Quando o Harry vai escondido. Olhem eles aqui. Um bocado preocupados. Que giro! Um bocado preocupados porque os professores acabaram de entrar. E o Harry não era suposto de estar lá. Temos o Hagrid. Deve ser o Ministro da Magia. E a McGonagall. Who else? Someone else is there. Oh! O Professor Flictwick. Yep. That's Sam. A Flecha de Fogo. Uuuuuh! Yay! Hum. Eu estava aqui a olhar para esta ilustração e não faço a menor ideia a que parte da história é que se refere. Isto deve ser a cabana dos gritos. A final de Quidditch. Esta página é a parte em que eles vão à casa do Hagrid e passam pelo Malfoy e a Hermione. Dá-lhe um chapadão. Mas eu não tenho a certeza do que é que esta ilustração é suposto representar. Deve ser que quando o Ron está a tentar que a Hermione não faça nada que se arrependa. Continua. Será que continua mais? Yeah! Que engraçado. A previsão da professora Trelawney. Consegues ver Hogwarts aqui? Muito giro. Vou agora à floresta. What? Isto é uma tenda de herbologia. Herbology exams. This way. Que engraçada! Ai o quê? Lá está a professora Trelawney a fazer a sua, finalmente, verdadeira previsão. Scabbers. Ok. Gato, raticão. Gato. Serious Black. Ok. Já estamos na cabana dos gritos. Wow. Ele parece mesmo um serial killer. Mesmo. Mooney, Wormtail, Catfoot and Prongs. O salgueiro zurzidor. Scabbers. Estou curiosa para ver o Wormtail. O servo de Lord Voldemort. Uh. Isto é o Snape. Quando chega à cabana, faz aquele feitiço para prender as pessoas com as cordas. Páginas cheiras. Cá está ele. Wormtail. Nasty. Wow. Mais uma página linda. O beijo do Dementor. Temos uma lua. Wow. Lindo, lindo, lindo. Expecto Patronum. Temos aqui a Hermione, que já deu o que tinha a dar. E o Harry ainda a tentar lutar com o seu mini Patronus. E um Dementor. Uh. Coisa feia. O beijo do Dementor. E temos mais uns aqui. E esta cena está espetacular. O segredo de Hermione. Hermione. Eu não gosto de ser Hermione. É horrível. Bem, estava a ver que este bebê não tinha nada. Oh. Fantástico. Lua. Está muito, muito fixe. Dementor. E o Patronus. Estamos quase, quase a chegar ao fim. E cá estive-me-se o Buck Peek, o Harry e a Hermione. A caminho de salvar o Sirius. Adoro a cor das páginas. O Correio das Corujas. De novo. Cá está o Professor Le Pen. Eu esta já tinha visto. Era por aí a única das ilustrações que eu já tinha visto. E acho lindíssimo. Está muito, muito bem. Students. Oh, que bom. Que bom. Buck Peek. Wow. Mais Dementors. E o fim. Eu não sei em relação a vocês, mas eu senti que ele não teve nem perto o número de ilustrações que eu gostava. Que ele tivesse... Pareceram poucas. Não pareceram muitas. Não sei explicar. No entanto, são fantásticas, como sempre. É tão bom ter esta crescime ao mundo de Harry Potter. Uma coisa que eu reparei neste livro, ou pelo menos nesta edição, é que não tem um marcador que os outros têm. Aquele marcador incorporado. Se vocês têm esta edição em português, digam-me se tem um marcador incorporado. Porque este, infelizmente, não tem. E eu queria muito que o cresça. Espero que tenham gostado de folhear Harry Potter e o Prisoner de Azkaban ilustrado comigo. E até ao próximo vídeo, pessoal. Tchau!